Olá meus amigos tudo bem com vocês eu sou Nathaniel Guambe do canal pedaço africano este que é o teu que o meu que o nosso pedaço africano eu falo de Moçambique especificamente na província de Maputo no distrito de Catembe hoje o vídeo vai ser muito interessante mas por que Nathaniel porque hoje eu vou ajudar o meu amigo lá do salão e adivinha o que eu vou fazer vou levar todo o dinheiro feito no dia todo e eu vou oferecer a ele porque ele foi muito generoso quando eu não tinha nada para fazer na vida simplesmente ele abriu uma oportunidade para mim então hoje também é um dia de recompensar meus amigos me sigam porque o vídeo vai ser muito interessante como é um lugar que faz bastante frio não pode esquecer tua camisola então vou levar a minha camisola aqui e partiu Bora bom meus amigos já saindo aqui de casa tô nas ruas mesmo pelas ruas olha só eu tô tô a ver ali um como é que é um caprito algo do tipo e a temperatura hoje tá tá auxiliar né tá sair só a se pôr mas ele já foi assim que eu não tive oportunidade de ir com ele mas neste momento já estou a caminho para os amigos esse salão que vocês estão a ver é um dos meus salão é um dos meus primeiros salão eu a trabalhar aqui e aqui estão os meus antigos colegas também aqui está o Tony manda um como é que é para o pessoal que tá quieto assistir neste momento como é que é na boa esse é o Antônio Antoninho mais conhecido por Poconujo está aqui a cortar o seu cliente e aqui está o mestre Adelino também a fazer o corte ao seu cliente já está aqui a ficar bonitão manda um alá para o pessoal que está neste momento a assistir como como estão pessoal ali como estão aí você pode se apresentar um bocadinho aqui Adelino o que o que o que aqui é o barbeiro mais famoso Adelino Manissa no Facebook no Facebook Adelino Manissa é isso aí mesmo bom é isso esse foi um dos meus primeiros patrões neste momento eu estou a descer até lá só passei aqui mesmo para vos cumprimentar até até breve onde é isso é bom meus amigos já estou aqui na estrada a caminho de lá em cima deixa lá puxar zoom para ver se vocês conseguem ver lá em cima naquele prédio branco então tem que procurar essa toda a estrada até chegar lá e essa estrada tá bom tempo a ser construído é desde que eu iniciei o canal essa estrada ainda tava mesmo em construção e olha esse pântano lá naquele pântano é lá onde a gente foi buscar o peixe e eu tô aqui a caminhar não sei são quantos quilômetros sei lá mas parece que já está mesmo a ser ultimada essa estrada aqui não não é que é ali naquele pântano ali tinha cheio é cheio mesmo de água ali mais para frente dá para ver mas se por acaso vieram água ali está eu vou mostrar daqui a pouco bom tá ventando um bocadinho não sei se vocês vão conseguir ouvir aí mas deixa lá eu vou mostrar ali ainda tem água essa estrada toda era para ser engolida este ano choveu tanto que vocês nem imaginam este pântano aqui está está mesmo cheio de água até aqui na estrada estava mesmo cheio de água mas neste exato momento só ficou aquela aguinha que vocês estão a ver e até mais na frente parece que choveu bastante nas últimas vezes já que eu não estava aqui na capital esta água toda estava já a secar mas parece que voltou ter um pouco de água aqui por essa razão aqui fizeram essa passagem de água normalmente eles não queriam abrir isso aqui mas a água veio afastou a estrada até o ponto deles abrirem e construir essa passagem de água de um lado para o outro aqui está lá vocês podem ver essa água que tinha muita água e muito peixe e do outro lado também é a mesma situação parece que choveu tanto aqui na época quando eu não estava aqui na casa surpresa aqui estou aqui a visitar o meu antigo amigo que eu vi aqui entrevistar a ele aí eu te vi eu disse nada deixa lá pra entrar saudar o meu amigo ali que está aqui a trabalhar poxa depois de uns três meses né e depois de uns três meses eu ainda perguntei para o teu colega do job ele viajou e é graças a deus quando vim aqui era antes mesmo do que tu a fazer tava era antes de dar certo dava dar um bocadinho mas agora a tua história a tua história foi vista por muitas pessoas muitas pessoas mesmo muitas pessoas e ele faz o seu trabalho aqui nessa cabana deixa deixa aqui vos mostrar bem esta cabana aqui bem no meio da estrada como vocês podem ver e eu entrei aqui para para lhe saudar porque foi uma das primeiras pessoas a me conceder uma entrevista o que é raro nos jovens né tem medo de falar na câmera e tal mas como é que gostas para como é que a saúde e tudo o trabalho tá andar né sim sim trabalharmos vamos discutir enquanto estamos no terreno isso então é isso o importante mesmo é o trabalho trabalho e trabalho para foi um prazer aqui vir te ver eu ainda tô a continuar ali tenho que continuar a andar e ir para trabalhar um pouco pois é e posso daqui te saudar e neste momento você que ainda não assistiu a história dele a entrevista dele com ele como é que ele conseguiu ter uma baraca dessas a trabalhar e tal a história está lá no fim e também vou deixar na descrição ou no comentário fixado para não se perder ok ou se quiseres que eu regrave de novo porque eu acho que teve problemas de áudio posso vir poder regravar com ele e também estou aqui mesmo pela gratidão que são poucas pessoas assim que se disponibilizam para conceder uma entrevista então nesse momento eu já vou até daqui a pouco muito obrigado muito obrigado muito obrigado força força meu irmão bom meus amigos ter passado dali e visitar o e visitar uma antiga pessoa que eu consegui aliás que ele me concedeu uma entrevista foi um enorme prazer e também me senti assim é como se fosse ontem que eu estive ali a falar com ele antes mesmo das coisas estarem certo ali no canal e tivemos quase 30 minutos ali de conversa ele dizer tanto de coisas que eu estou a fazer agora e dizer como Deus tem me abençoado como vocês aí tem me ajudado bastante as as palavras já estão a fugir aqui mas foi muito bom ter encontrado a ele e lhe contaram na verdade e também falei para ele que aquele vídeo antigo que eu gravei a ele teve muitas visualizações comentaram bastante gostaram muito da história dele e meus amigos eu ainda estou aqui na contínua ainda só continuar indo para o serviço como vocês podem ver agora mesmo chego encontrei aqui também com meus clientes clientes ali do salão olha só mandem um olá aqui para o pessoal é só dizer olá pessoal ele está com vergonha diz olá pessoal este que é o meu que é o teu que é o nosso é isso aí meus amigos são daqui alguns segundinhos já cheguei ao job ao trabalho então acompanha se ainda não deixou deixar o teu like deixa teu like comenta bastante o like o comentário é importantíssimo estou com fã afegante porque a saída até a chegada é mesmo uma subida então é isso bom meus amigos acabo de chegar aqui aqui está o Mr. Ouro manda um olá aqui para o pessoal aqui esse é o padrão de todo estabelecimento é cuidado cuidado com ele é esse é o trabalhador é o nosso colega isso aqui o que é aqui está o primeiro cliente vamos ver o que vai sair aqui vamos ver se ainda tenho as manhas nas mãos ali está o outro cliente ali a ser cortado e um outro a espera do corte aqui não sei É isso aí? É isso aí? É isso aí? É isso aí? Já começamos aqui, mas ele quer um corte específico para depois fazer os dreads e tal, a texturização. Então não será aquele corte habitual que vocês acostumaram de fazer uma escadinha. Acompanhe aí para ver. Bom, esse é o produto final como podemos ver aqui. Ficou o gato, o homem. Então ele fez esse corte para poder texturizar. Então quando texturizar, esse cabelo vai cair assim e fechar. Aqui está outro cliente. Vamos ver o que ele precisa aqui. Vamos fazer um corte aqui magnífico. Queres fazer o corte ou só queres alinhar? Corte. Ok. Qual? Jorge. Vamos ali. Ok. Só quero tirar essas partinhas daqui. Vamos a isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí Música e como os amigos que já estamos aqui arrumar as coisas como vocês podem ver e agora vamos fazer as contas aqui conseguimos esse dinheiro que equivale a vinte reais são 200.000 caixa deixa organizar aqui se não quer trabalhar no banco aí vai começar a comentar bastante aqui está aqui está então aqui geralmente a gente se divide deixa ela ficar assim assim geralmente a gente se divide sem e sem meticais mas você está aqui está o meu voz e mista ouro vou aqui apresentar as contas nele mas esse dinheiro todo agora hoje vai para ele para poder comprar energia eu geralmente eu apenas hoje vim para ajudar obrigado esse cara é é como se fosse um Guto de Moçambique ele me ajudou bastante meus amigos então esse vídeo fica por aqui se vemos no próximo vídeo deixa seu like comenta muito obrigado muito obrigado por se manter ligado este meu este que é o meu que eu tenho que o nosso diga pedaço africano pedaço africano do Não, 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 não.